Ó, deixa o like, senão o Carlos vai ficar bolado com o Tuei, é verdade, se você ainda não deixou o like, deixa... Ah, acabou de começar o vídeo, já deixa o like, desafio do like de hoje é você dar o like aqui e comentar em quantos segundos você deixou o like. Eu duvido que você conseguiu deixar em menos de um segundo, porque eu sempre deixo o like em menos de um segundo. Se você ainda tá entendendo o que eu tô falando, eu tô ficando sem ar. Então se inscreve aí também, deixa o like, obrigado, tchau. Fala seus amigos, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. E eu vou explicar rapidinho, porque tem muita gente nova no canal que não sabe como participar da live, não sabe como interagir, não sabe como receber um salve ou até aparecer aqui no vídeo. Então vem comigo aqui que eu vou te ensinar, ó. Estamos aqui no meu canal, no Carlos reagindo, Emily vi que os rosas viraram turma da Mônica. Ah, tio Carlos, quero ser membro do canal, o que eu faço? Chat, primeiro você tem que ser maior de 18 anos ou ter autorização de um maior de 18 anos perto de você, porque você precisa pagar um certo valor aqui, ó. R$4,99, R$19,90, esse aqui é o mais básico, já vale, que você já vai ganhar o emblema na live, você já vai aparecer, vai ter prioridade, vai ter lives exclusivas, posts exclusivos e outras coisas. Fechou? Fechou, aqui entendemos isso. Ah, tio Carlos, você está em live neste momento, você está online gravando isso. Ah, você está na live, quer mandar um superchat, quer aparecer aqui do lado, ó. Mostre que você apoia a Carlos Santana. Você clicou aqui, chat, você pode mandar um superchat, você pode mandar assinatura, você pode mandar assinatura de presente, igual teve o dia que a Star mandou 150 membros aí na live de presente. Se alguém quiser fazer aí o mesmo bom da Star pra gente, pode fazer, a gente está aceitando. Ah, tio Carlos, eu quero mandar aquela mensagem igual o Miguel, que fica falando na tua orelha aí. Você acessa esse sitezinho aqui, ó, que está aparecendo, ó, LivePix GG Ruiz Carlos, que também vai ter o link lá na live, você vai ver. Aí você pode gerar voz com IAC, você pode pôr a voz de Silvio Santos, ó. Você pode enviar o Datena, só não me enviar uma cadeirada. Lula, Bob Esponja, Galvão Coenho, você pode escolher aqui, mandar uma mensagem que vai ler aqui no meu ouvidinho, fechou? Ah, tio Carlos, já fiz tudo isso, eu quero que você mande um salve quando você estiver na live. Deixa o like no vídeo, clica aqui no compartilhar, clica no copiar link. Se você ainda não está no nosso Discord, vem aqui, ó, aqui tem nosso grupo do Zap Zap, nosso Discord. Olha lá, ó, ó, Ana Ju. Oi, oi, tio, você é o melhor youtuber do mundo, manda salve. Ô, Ana Ju, obrigado, meu amor, um cheiro e um beijo aí, ó, Ana Ju usou o exemplo aí, fechou? Obrigado, viu, Ana Ju? Aqui tem nosso Discord, entrou no nosso servidor do Discord aqui, chat, tem esta página aqui chamada Salve na Live. Então aqui, ó, já vou mandar um salve pro Afonso, que compartilhou a live aqui. Pro Cauê, pro Lorenzo, pra mim mesmo. Ah, tá, mas o que que acontece? Saiu vídeo novo, saiu short novo. Você copiou o link aqui, ó, clica aqui em compartilhar, copiar, manda aqui no Salve na Live. Por quê? Porque aí eu vou ver o seu nominho, você vai ficar aqui com a sua fotinho. Quando eu estiver em Live, eu vou abrir isso aqui e te mandar um salve, fechou? Tirando que aqui no nosso Discord também tem vários tópicos que você pode usar. Tem o Fan Art, que é super legal pra você mandar sua Fan Art, mandar o desenho que você fez. Tem também aqui, ó, 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 esse aqui, esse aqui, isso aqui é sacanagem, tá? Isso aqui, isso aqui, por favor, não façam, não façam comigo, pelo amor de Deus. Estou assistindo você na TV e aqui na Live. Ó, chat do Teco Teco também, um salve aí, Isabelle Santana, fã do Robson, Miguel Aguiar, que sempre tá lá. Bora começar o vídeo novo. Capturamos o ajudante do Tico Liro. Deixa o like e bora. Faz coração com o Edith. Isso tá parecendo um mapa. Não. Ó, eu já sei o que você tá pensando. Estamos em qual episódio, a gente tá no 14. Armadilha. Da segunda temporada. Uma! Uma! Ah! Não sabe! Era uma armadilha, eu falei! Não consigo pôr o celular pra carregar, cara. Faz o D, faz o C. Não, isso aqui fica... Chat, como que é melhor? Fala, galera, beleza. Ó, pera aí, rapidão. Fala, galera, beleza. Vamos definir isso aqui rapidão entre a gente, chat. Quem tá na Live, se você tá no YouTube aí, você pode fazer nos comentários. O nosso C vai ser assim, de Hang Lose. Vai ser assim. Só que assim eu acho que fica meio... É que é rock and roll isso aqui, né? Mas sei lá, fica... Entenderam? Eu não sei. Ou assim. Só que assim não é um C. Só se a gente fizer assim. Só que se a gente fizer assim, também fica parecendo uma coisa meio pá. Eu acho que assim é a melhor forma, não é não? Faz o C. E é o mais aparente com um C. Faz o M. Mas eu sou Carlos, Miguel. Como que eu vou fazer o M? Hang Lose? Ó, Hang Lose, né? Porque o Hang Lose tem até... Faz um C buraco... Um C normal, que aí parece um buraco de calvície. Vai ser o Hang Lose! Porque o Hang Lose já tem emoji. Então, nossos emojis, chat. Hang Lose e coração amarelo. Manda aí, chat. Hang Lose e coração amarelo. Só pra nós ver. Manda aí. Hang Lose e coração amarelo. Deixa o seu Viserie Edit e você ver, né? Vejo. Ah lá, ah lá. O chat do Teco Teco mandando. Cadê o chat do Yotoba mandando? Ah lá, ah lá, ah lá. É isso. Nossos emojis são esses, rapaziada. Aprendam. É o C e o coração amarelo. Dá-lhe. Vamos continuar que esse episódio já tem 20 minutos e eu nem comecei. Mais um vídeo aqui no canal. E hoje, meus amigos... Aqui no canal. No piato carreiro. O vídeo que nós vamos gravar hoje é o desafio do esconde, esconde no mato. Antes da gente... Pra quê, Naldinho? Pra quê? Me fala pra quê, Naldinho? Cara, tem um... F***ing demônio atrás de você, cara. Aí tu decide fazer um pega-pega no mato. Olha a cara de animação do outro pateta aqui. Olha a cara de animação do pateta que vai entrar no mato pra ser pego pelo Tico Liro. Olha a cara de animação disso aqui. Olha esse sorriso. Olha o vetor aqui. Olha o sorriso do vetor. Já anúncio. Qual episódio já anúncio? Aqui, ó. Já anúncio. 14 já anúncio. Aqui, ó. Ó, 14. Meu amigo, já tá todo cagado. Vai entrar fazer pega-pega dentro do mato. Não esquecerem de dar aquele like. Não esquece de deixar o like aí, chat. É muito importante. Pra gente saber que vocês estão gostando do Naldinho entrando no mato. Explodir muito mesmo o gostei. E não se esqueçam de se inscrever no canal se vocês não forem inscritos. Pra vocês não perderem nenhum vídeo. Ó, ó. Isso aqui é novo, tá? Isso aqui é novo, tá? Ó. Contratou editor novo nesse episódio. Isso aqui não tinha nos outros episódios, hein? Nem no passado. De aqui, meio-dia. E até 19 horas. Não esqueçam de me seguir também, galera, no meu Twitter. Eu tenho postado várias coisas muito legais pra você falar no outro vídeo. Também é muito importante que você me seguir por lá. Agora, gente, que eu já falei tudo que eu tinha pra falar. Mesma roupa do outro episódio, né? O nosso maravilhoso desafio, né? Bom, lógico que eu não preciso explicar a segredo. Mesma roupa do outro vídeo. Alguém conta, os outros escondem e a pessoa tem que achar. Então, gente, vamos começar escondendo em 3, 2, 1 e... Valendo! Nossa! Mas aqui, quem vai contar? Você! 1, 2, 3... Escondem por aqui. Eu vou esconder atrás da árvore. Tô nem aí. Não é no mato? Vou usar ele a meu favor. Eu preciso pensar em algum esconderijo. Cara, o Piccolo é tão magro que ele se escondeu atrás de uma árvore e coube. Eu vou esconder um carro aqui pra gravar um outro vídeo mais longe depois. Eu acho que eu vou esconder aqui, atrás do carro. Eu acho que aqui, assim, eu consigo ficar escondido. E se eu ver o Brenner em algum canto, eu vou contornando o carro assim. O que pode dar de errado? Nada, pô! Então, a minha estratégia vai ser contornar o carro e esse vai ser o meu esconderijo. Eu vou ficar aqui usando o carro de suporte e esse é o meu Brenner aparecendo em um canto. Eu corro pro canto oposto. O Renaldo de preto e o Chucardus de vermelho. O vermelho e preto. Ele é da nossa tropa. Tropa do vermelho e preto. Lá vou eu! Ai meu Deus do céu, tá. Eu tenho que achar alguém agora. Vamos lá, eu odeio ser a pessoa que procura. No mato, será que alguém entrou no mato? É alguém aqui? Eu acho que não. Vai lá ver, vai indo lá. Vai indo lá. Eu acho que não. Parece que o Brenner saiu. Tomara que ele não me veja, porque aqui eu tô bem protegido. Mas se ele vir perto, ele já era. Parece que o Brenner acabou de contar. Tá bem protegido ali, né? Ele tá bem protegido ali. Mas ele começava a vir pra cá. Ninguém vai perceber ele ali. Eu começo a girar o carro, assim. Eu acho que ninguém vai conseguir me ver. Ih! Aconteceu coisa ali quando eu configurava a câmera. Ali era o Zap e o ajudante andando. Não é possível. Eu devo estar vendo coisa. Pera. É isso, é isso, é isso, é isso, é isso. Mano, o que tu sabe? Tá fazendo aqui. Ha! Achei você! Cara, do nada. Do nada. Três horas da tarde. Ali, ó. Do nada. Três horas da tarde. Saiu o cabeça de bolacha e o ajudante dele pra dar um passeio. Eles falaram, ah, eu sou um monstro. Ninguém vai ligar de me ver na rua andando por aí passeando com o cara sem face. Super normal isso. Todo dia acontece. Hoje mesmo. Fui comprar pão ali na padaria. Passei, tava o bug com a Luluca andando normal. Aí andei mais um pouco, tava o Face ali. O Zap tava jogado na calçada tomando um corote. Mano, o que o Zap tá fazendo aqui? Ha! Achei você! Que isso? Que isso, Anão? É o Zap? É o Zap? Desculpa, meu Deus do céu. Não tava escondendo de você. Quando eu vi que eles aparecem, eu escondei o que foi deles. Eles tão passando bem na porta da minha casa dela. Eles vão escutar aí na hora... Cara... Cara... Mas por quê? Mano, me irrita muito. Me irrita muito. Desculpa, Enaldinho. Desculpa, desculpa se você estiver assistindo isso. Eu sei que isso é muitos anos atrás. Qual o sentido dos dois ter que andar igual dois... Dois cracudos? Desculpa, papa... Ah, vocês sabem o que é um cracudo. É isso aqui. Por que ele tem que ficar andando igual um zumbi, cara? Por que eles não podem andar igual... Ele é só um monstro. Tipo assim, por que ele não pode andar igual um monstro normal? Por que ele tem que andar assim, olhando pro chão, igual um imbecil? Desculpa, me exaltei. Me exaltei, me exaltei. Mas eles vão entrar... Esconde, esconde, esconde. O que eles estão fazendo? Será que eles vão entrar na minha casa? Mano, eles vão entrar na sua casa e eles estão preparando algum plano. Plano. Será que a gente impede que a gente pare eles? Não, não, você tá doido. Fica quieto, pelo amor de Deus. Esconde mais e não. Esconde mais, tô quieto. Parece que... Você tá aparecendo um pombo. Hablou muito. Quebrei esse tabu, chat. Quebrei. Não tava mais dando. Mano, tá todo mundo reparando, eu tive que falar. Eles tão andando, só os dois. Viu o chat do Teco Teco? Salve o chat do Teco Teco. Vamos chamar o Nicolas e vamos seguir eles pra ver o que eles estão fazendo. Você tem certeza? Você acha melhor não? Eu acho melhor não, mano. Eu acho melhor a gente ficar aqui. Talvez era uma armadilha. Vamos pelo menos avisar o Nicolas. Porque o Nicolas está escondido. O Zap é controlado pelo Pablo. Sabe o Zap apareceu do lugar? Mas agora a gente tem que achar o Nicolas, né? Porque ele tá escondido. Ainda vai ter isso. Eu acho que o Breno achou o Rinaldo. Eles nunca vão me encontrar. Jorge Ply mandou um real no superchat. Jorge Ply, obrigado pelo real. Jorge Ply mandou um real, Jorge Ply. Jorge Ply, obrigado por um real. Oh, Jorge Ply. E eles continuam lá andando no condomínio. Eu tenho que avisar os meninos. Gente, a gente tava te procurando, mano. Gente, a gente. Mandei o vídeo no setup dos inscritos. Fechou a salsa. Depois eu vejo. Eu vi, ele passou por lá. Eu te achei também. Não sabia que o Zap era cego. Parabéns, Alice. Faz o C, chat. Faz C. Não, ele não me viu. Mas ele passou nido do outro lado da rua. O Zap passou por aquilo. Eu tava escondido. A sorte é que eu tava escondido. Então, como você viu o Zap? Eu achei que ele queria fazer alguma coisa com a gente. Ele passou reto. Mas aqui... Gente, isso aqui é um fio de cabelo branco? E o vídeo? Azar, o vídeo, mano. O Zap apareceu. E o vídeo? Mas será que ele escutou? Não, escutou não. Ele não escuta, ele não vê. Ele passou ali. Eu tava escondido atrás da árvore. Aí ele passou pelo poste, indo com o cara do lado. Você acha que vai dar a pena a gente seguir ele? A gente te chamar, ainda bem que você veio. Só se a gente for de carro. Não vai apanhar atrás dele, não. Chega de andar. Bom, bom que a gente já encontrou o Nicholas. É um problema a menos. Seu olho é bom. Vamos entrar no carro, então. É por isso que vale a pena assistir o Carlos reagindo. Porque eu vejo coisas que vocês não veem. Vai, vai, vai. Às vezes, a gente seguindo ele, já que ele não queria andar na minha casa, a gente pode conseguir alguma pista e prever alguma possível ação que ele queria fazer. Boa. Boa. Vamos lá. Nick, se foi o último que viu eles, será que eles foram muito longe? Mano, eu não sei. Só sei que passou o Zab e o cara de... Irmão, no ritmo que eles estavam andando, se vocês forem a pé, no passo apertado, vocês chegavam nele, cara. Eu consegui ver a cara dele. É o mesmo estranho? É. Rinaldo, ali. Ali eles. Ali. Poxa deles. Para o carro. Eu não vou aproximar muito deles, para eles não desconfiarem que tem alguém seguindo e observando eles. Isso. Onde será que eles estão indo? Mano, vamos seguir devagarinho. E vamos tentar acompanhar para onde eles estão indo. Rinaldo, devagar. Rinaldo, assim não vai te... Rinaldo, Rinaldo. 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 Será que ele viu a gente? Calma. Eu acho que ele sentiu que tinha alguém seguindo ele, Rinaldo. Rinaldo. Não, pô. Relaxa. Eles não viram uma SUV Range Rover vermelha da cor de um pimentão no sol andando no meio da rua atrás deles. Eles não viram não. Relaxa. Eles estão procurando outra coisa. Ai, deve ser a vergonha na cara do Rinaldo que caiu. Eles estão procurando a tua égua. Tive a impressão que alguém estava observando a gente. É a gente, sabe? É a gente. Porque a gente está reagindo. É essa a impressão que você está tendo. Você está tendo a impressão que eu estou virando coringa. Porque a internet que cai é Rinaldo na segunda temporada com o mesmo roteiro. É Tico Liro que é cego. É isso que você está sentindo. Sou eu te observando. Sei nem onde o vídeo parou aqui. Não sei o que eu fiz também. Onde, Brony? Eu estou abaixado. Tive a impressão que alguém estava observando a gente. Não está, não. Não tem não. Não tem não. Vamos continuar. Caraca, mano. Para onde será que eles estão indo? A pataria. Não pode quebrar. Ali, Rinaldo. Ali eles. De acordo com o mapa que nós temos. Ué. É bem ali. Chete. Chete. Quem lembra? Quem lembra? Quem estava aqui? Quem estava aqui na live com nós? Quando aconteceu ali? O que aconteceu? Eles vão tentar invocar o antigo zap. Para você que não assistiu a primeira temporada com a gente, vai assistir. Tem aqui no canal. Mas esse lugar exato foi onde o Tico Liro foi exterminado a primeira vez. Ali. Bem ali. Eles pararam. Estão apontando para algum lugar. Seja lá o que eles estão procurando. Eu acho que eles encontraram. Eu acho que é melhor a gente esperar aqui. E observar tudo mais de longe para não correr. Ah, não é possível que o Rinaldo não saiba que ali foi onde ele acabou com o zap. Ô, Rinaldo! Risco eles desconfiarem. Ai, ele parou ali e está mirando para alguma coisa. O que será que é? Ô, Rinaldo, é claro que você sabe o que é, cara. Você tem probleminha. Rinaldo está com amnésia? Rinaldo está com amnésia. Parece que eles foram embora. É isso que ele não viu. Vamos para lá então. Cara, eles nem se deram o trabalho de enterrar de verdade o bagulho, chefe. Cara, eles literalmente não se deram nem o trabalho de enterrar o bagulho de verdade. Aqui. Se vocês olharem aqui, ó. Jogou. Tacou um pouco de terra em cima. Cortou a cena. Está literalmente do mesmo jeito. E eles não se deram nem o trabalho de enterrar. Eu não falo mais nada. E o que eu estou vendo parece ser um mapa aqui da região. Mano, tem um H escrito aqui. Isso está lembrando a carta dourada? Se a gente rasgar, será que não volta ao normal? Igual a última vez. A gente rasgou, o outro foi e cruzou, velho. Mais carta. Mais cartinha. Mais cartinha. Que estranho, velho. Mais cartinha. Vamos embora logo daqui antes que o Zap volte. Vamos ficar bem atento também, porque eles não saíram daqui tem muito tempo. Eles podem estar por aqui em qualquer lugar. Verdade, vai devagar. É ele. É ele. É estranho. Ele está sozinho. É o momento perfeito de a gente abordar ele e tirar as dúvidas. Ah, meu Deus. Será? O Zap estava com ele. Às vezes o Zap está por aqui, por perto. Leonardo, para o carro. Para o carro. Vamos. Vamos rápido. Só pega, só pega. Vai, vai, vai. Olha o Nicolas. Vamos ver o Nicolas correndo. Ei, você. Olha o Nicolas. Olha o Nicolas como vem. Gol Jandai Ninja. Segurei. A gente não quer fazer mal nenhum para você. A gente só quer entender o que você e o Zap estão aprontando para a gente. Conta. Só quer esclarecimentos. Conta. Calma, Nicolas. Não precisa de força. A gente não precisa fazer nada com eles. Esclarecimentos. Conta. Calma, Nicolas. Não precisa de força. Calma, Nicolas. Não precisa de força. Chet. Chet. Olha bem para o Nicolas. Olha bem para o nosso garoto Nicolas. Olha para o porte físico do nosso garoto Nicolas. Que força, Enaldo. Desculpa, Nicolas, mas... A gente não precisa fazer nada com eles, que a gente não gostaria que eles viessem com a gente. O que é isso na cara dele? Não sei. Mas é o seguinte. A gente precisa conversar um pouquinho. Vem com a gente. Cara, que corte foi esse? Preste atenção nesse corte aqui, Chet. Preste atenção nesse corte. Ó. Mano, que corte foi esse aqui? Foi isso? Aqui. Vem com a gente. Antes que o Zap apareça. Vai, 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 vai. Ah, não. Quem é esse estranho? Ah, não. A gente tem que ver o próximo episódio. Eu não quero nem saber. Se você achou esse vídeo bom. Se você não achou bom. Se você gostou. Se você não gostou. Dê seu like. Se inscreve para lá. No final do vídeo de hoje é mapa. Ah, esse mapa aí foi desenhado por uma criança de 5 anos de idade. Ah, eu faria um mapa melhor. Ah, esse é o mapa do tesouro. Meu Deus. Olha esse mapa. Que coisa horrível. Fechou, Chet? Te vejo aqui todo dia. Três vezes ao dia para vídeo novo. Te vejo na live 8 horas da noite. Fui.